Fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo e galera, dessa vez a gente tá no último vídeo de testes, né, por enquanto, que eu tô fazendo tudo num dia só, né, pra ter uma noção do como vai ficar os jogos, né, e dessa vez aqui o Dying Light, né, que eu havia falado no vídeo anterior. Então, aqui a qualidade gráfica dele tá tudo no máximo, pode ver que a setinha ali na direita não fica alaranjada pra aumentar, tá tudo ativado, tudo no máximo, em Full HD, e vamos, eu tenho aqui, eu podia jogar no The Fallen, mas o Dying Light normal é a mesma coisa, basicamente. Então, eu vou jogar em qualquer lugar aleatório que eu estiver, né, eu não sei dizer onde eu estou, mas eu vou jogar um pouquinho pra, como eu faço nos outros jogos, pra saber como fica, né, o teste da GTX 1070. E as configurações do MC Afterbunner estão ali, MC Afterbunner estão ali no canto esquerdo superior, né, ali tem a temperatura da placa, processador, uso dos dois, deixa eu dormir, porque eu quero fazer de dia. Vamos fazer de dia os testes, né, porque senão é complication. Normalmente ele dá umas travadinhas, normalmente, pra carregar o jogo, não sei por que que até agora não deu. Aí eu vou lá na ponta, e lá em cima. É, normalmente ele dá essas travadas até carregar. Depois ele volta ao normal. Vamos ver se eu consigo chegar aqui. Esse jogo é muito bonito, cara, eu gosto. Ali tá em torno de 60 FPS. Espero que esses zumbis, deixa eu só tirar o volume pra esses zumbis não ficar atrapalhando, mano. Porque, querendo ou não, esses pragas atrapalham. Deixa eu ver bem baixinho. Vamos ver se eu ajudo. Aqui, ó. A gente sobe aqui em cima, e aqui no que tem bastante... Vamos ver aqui perto do fogo, que normalmente aqui no fogo o jogo pesa bastante. Ai, até peguei fogo. Eu não tô cuidando muito dos FPS, né, mas eu vou tentar fazer cair, pra ver se cai. Sai daqui. Vai, 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 vai. Vamos ver se eu consigo... Nem tô cuidando dos FPS, porque senão eu vou acabar morrendo. Aqui perto do fogo, com esses zumbis aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Vem aqui, seus capirô. Aí, ó. Meu Deus do céu, eu não sei o que eu tô fazendo. Ai, capirô, sai daqui. Nossa, já quebrou a minha força, mano. O que que é isso? Tem uma cruz? Sei lá, uma coroa? Vamos. Aí. Aí. Ai, meu Deus. Acabar morrendo ali, não vai dar não. Não dá pra aguentar os bichos, só muito, muita pressão, né. Vamos ver se tem algum outro lugar pra nós. Nossa senhora, que susto. Aí, então. Nossa, quase me taquei daqui de cima, mano. Eu queria pular daqui, mas o problema é que vai dar ruim. Queria achar um lugar pra poder aqui engajar. Meu Deus. Ah, vou colocar em cima do carro, né. Tem um zumbis que parece que tem ferro na testa, mano. Ai, não dá de agarrar. Aí, ó. Nossa, ficou em câmera lenta e eu não vi, mano. Aí, vou dar umas voltas por aí, né. Aqui o jogo já tá zerado. A única coisa que falta, entre aspas, fazer... Seria jogar a DLC The Falling. Eu comprei ela. Vou jogar ela também. Eu só não trago série pro canal. Eu queria tanto trazer uma série de Far Cry Prime. Que eu acabei comprando. Era pra ter trazido a série de Far Cry 3 e de Far Cry 4 também. Só que a internet não ajuda, né. A internet demora muito. Eu tô fazendo um videozinho curto de... No máximo, 8 minutos. Pra mim poder upar, né. Se eu não consigo, eu upar. Quem sabe se eu tiver uma internet melhor daqui a um tempo, Eu possa trazer mais vídeos, né. Mas, se não, eu vou ter que continuar trazendo... Videozinho curtinho. Às vezes, mais... Desculpa. Mais, tipo, unboxing, essas coisas e... Mais gameplay... Ai, eu tô com solução. Mais gameplay rápida. Porque, senão, é complicado. Pra mim, fazer que... Quando eu não tenho... Quando eu tenho aula... Quando não é aula, é o serviço. E quando não é o serviço, é a internet. Mas é a internet, pra falar a verdade, mas... É complicado. É uma boa que eu não vi. Mas... Já penso que vai me agarrar assim. Eu ia quase cair, mano. Ai, aqui, ó. Aê. Eu treino em uma zona segura. Os passarinhos ali. Ah, o jogo é bem bonito, cara. Não tenho o que reclamar do jogo. É um jogo... O jogo que eu gosto bastante é o jogo de zumbi. Então... Zumbi... E o gráfico bonito assim, né? Daí já ajuda bastante. O... Que nem o Farquire também é um jogo legal. Tem bastante ação e coisa. Ah, eu pensei que era o carro que explodiu. Eu acho que tem um carro aqui atrás que... Que dá pra explodir. Onde é que é o carro? Aqui, ó. Vou ativar o... O carro, que normalmente ele dá uma explosão. Às vezes cai os FPS. É, nem tanto. Deu uma quedinha, mas não foi tanto. Bom, galera. Espero que tenham gostado dos vídeos, né? Talvez eu traga mais vídeos pra frente. No futuro, alguma coisa assim. Ó, aqui. Caiu bastante os FPS. Mas daí qualquer coisa eu posto no canal. Eu aviso, né? Enquanto vai ser... Por enquanto vai ser esse. Então se inscrevam no canal. Caso tiver alguma coisa pra não perder nada. Dá o like nos vídeos aí. Que ajuda, né? Querendo ou não ajuda. E... Então é isso, né? Obrigado por ter assistido. A gente se vê num próximo vídeo. Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Fui.